Fala aí garotada, tudo tranquilo com vocês? Estou de volta com mais um vídeo. Dessa vez eu estou aqui com o convidado, o BR Steelfly. Ei Steelfly, como é que você está garoto? Fala aí rapaziada, tranquilo, de boa mano. Garotada, hoje a gente está com um assunto muito importante para falar aqui para vocês. O que o jogo precisa para melhorar o seu desempenho e crescer muito mais, o que ele precisa? A gente vai falar sobre alguns tópicos importantes que você precisa saber hoje para que a gente possa ter um diálogo bem legal. E você possa conhecer um pouco mais sobre nossas opiniões. Para quem ainda não conhece o canal do Steelfly, eu vou deixar o primeiro comentário fixado para que você possa ir lá. Ele também faz vídeos e lives do Darwin Project. Então você está convidado a dar uma força lá no canal dele. Então vamos lá galera, vamos começar aqui pelo primeiro tópico. Primeiro tópico de hoje, Steelfly. Vamos fazer aí uma pequena comparação, tá? O que você achou aí? Ok. Quando o jogo foi lançado, em 2018, ele foi lançado para Xbox e PC, com aquela versão beta. E a gente pôde experimentar um pouco. O que você acha aí como o jogo era antes para agora? O que mudou aí? E o que você mais gostou nessa nova mudança, nesse lançamento que veio em 2020? Cara, o que acontece? Quando eu comecei a jogar em 2018, eu notei uma diferença muito grande no Darwin de outros jogos. Que a pegada dele, além dele ser um jogo mera royale, tinha muito lado sobrevivência também. Tipo assim, precisava craftar um casaquinho para poder amenizar um pouco o frio. Ah, é verdade. E tinha também, você tinha que pegar couro, tinha que correr atrás de couro para poder você craftar as paradas, entendeu? Então tipo, o jogo, hoje, após o lançamento do game, ele ficou um jogo muito mais, como é que fala? O combate ficou muito mais... Ficou mais frenético, né? Isso, ficou mais frenético isso, eu estava tentando achar a palavra. O combate ficou mais frenético, por quê? Porque antes, além de você ter que se preocupar com o seu inimigo, você tinha que se preocupar em sobreviver. Porque, às vezes, acontecia, tipo... Ah, é... Ou acontecia, tipo, no meio da batalha, tu precisava craftar fogo, tá ligado? Tipo, essas paradas assim. Então, tipo, era um bagulho muito mais sobrevivência do que o próprio combate mesmo, sabe? Então, eu acho que o diferencial do jogo naquela época era esse. E agora o jogo está muito mais voltado para o combate, sabe? Aquela coisa corpo a corpo, aquela coisa que o cara já crafta uma armadura, então já vai para cima, né? Já vai para cima, já vai caçar a batalha, tá ligado? O jogo está muito mais PVP agora, vamos botar assim. Verdade. É, realmente, isso aí, eu nem lembrava dessa capa, mano. A capa que a gente tem hoje, que é customizável, né? Hoje a gente tem uma capa que é customizável. Mas antes, essa capa, ela servia para você se aquecer do frio também, né? Quando você fazia a capa lá, você aumentava a sua resistência ao frio, né? Então, esse foi um ponto bom é você falar. Então, garotada, esses pontos que a gente falou aqui sobre a comparação são muito importantes, né? Mas, na verdade, tiveram várias mudanças drásticas aí. Antes a gente podia fazer todos os tipos de habilidades no meio da partida, né? Agora a gente está aí dividido por classes, né? Algumas classes, no caso, todas as classes têm uma habilidade de cada classe, né? Por exemplo, a torreta, ela é a mesma habilidade do drone e do grapple, né? Então, algumas classes aí têm a mesma habilidade, né? Estão um pouco misturadas e eu acho que faltou um pouco também nisso aí, né? Acho que eles deveriam colocar uma habilidade totalmente diferente para cada classe. Que aí teria aí uma importância maior você jogar com cada classe. O que você achou aí dessas classes, Stifler? Você achou aí que veio balanceado, que tem algum problema aí para resolver? O que você está achando aí, enquanto você vem jogando aí nessas primeiras semanas do game, no novo lançamento? Olha, cara, tipo, questões de classes, eu achei uma parada bem diferente do que era antes, né? Até vou ressaltar aqui e comentar que antes a gente montava a nossa build, entendeu? A gente pegava as habilidades, pegava, tipo, se podia escolher a armadilha, essas coisas assim, você montava só a build. Tinha a build de agro, tinha a build de caçador. Então, tipo, tem alguns pontos que nessa questão das classes ficou mais fácil para as pessoas aprenderem ali, né? Concordo. Ficou bem mais fácil, porque, tipo assim, antes você tinha que pegar e montar uma build para você, tá ligado? Uma build custom, né? Vamos botar assim. Isso. E dependendo da build, o cara ficava muito OP, tá ligado? Então, com esse negócio das classes, meio que dividiu isso. Mas, com a vinda das classes, rolou, tá rolando um negócio bem polêmico também, cara, que é o balanceamento. Tem algumas classes que... Ficam em desvantagem, né? Isso, fica desvantagem. A Hunter, por exemplo, vou botar a Hunter. A Hunter é a classe, né, do drone, que as habilidades delas simplesmente se baseiam no rastreamento. Tipo assim, para você ter mais, vamos supor, a volta de velocidade da Hunter. Você aumenta a velocidade da Hunter, mas para você usar a velocidade da Hunter, você tem que estar rastreando, cara, você tá entendendo? Verdade. É igual o dano da flecha. O dano da flecha da Hunter, para você poder dar mais dano com a flecha, o cara tem que estar sendo rastreado, entendeu? Tipo, por exemplo, se o cara não estiver sendo rastreado, você dá um dano nele com a flecha, o dano vai contar um dano normal. Agora, se ele estiver sendo rastreado, a flecha, se estiver upada, ela dá 200 de dano. Então, tipo, ficou um negócio, assim, meio que desbalanceado nessa questão. A Hunter, ela é uma classe muito boa, se soubesse usada, né? É uma classe mais para quem é habilidoso, né? Para quem tem habilidade para jogar o guia. Que negócio é hardcore. A classe, eu não sei o nome dela, mas é aquela classe da luva, sabe? É a Grapple Galphling. Isso, ela é muito opelona, por quê? Quando você upa um machado, cara, são três machadadas para você acabar com o cara, tá ligado? Então, tipo, fica muito opelona, ela é uma classe que, comparado à Hunter, ela tem muita mobilidade e... Você acha que essas duas classes aí, elas estão adequadas, como elas vieram para o game, por exemplo? Elas precisam melhorar alguma coisa ou acho que ficou faltando algo? Cara, na minha opinião, a Hunter precisa ser melhorada, sim, na questão das habilidades dela, Porque a habilidade dela, como eu disse, ela se baseia no rastreamento, entendeu? Então... Para tudo você precisa estar rastreando, né? Isso, para tudo você precisa estar rastreando. Então, isso meio que limita um pouco a classe, tá ligado? É uma classe muito boa de jogar, muito boa mesmo, mas ela fica meio que um pouco limitada, sabe? Na questão das habilidades dela, em comparação às outras classes. No caso do Grapple, ela é uma classe muito boa, uma classe muito completa. Sabe, tipo, eu sou... Eu também acho. Qualquer uma das três classes, se o cara souber usar, ele brinca, brinca, brinca mesmo, tá ligado? Agora sim, a questão... A grande questão, desculpa aí, até te interromper, mas a grande questão aqui, que todo mundo está falando, né? É o Jett, velho. O Jett está muito insano, principalmente para mim. Eu mesmo não gosto de jogar com Jett, porque eu sei que fica muito mais fácil para você... No caso, você tem muita vantagem sobre inimigo, né? Tem muita vantagem, porque só no fato dele poder estar ali sempre voando, isso aí já deixa uma desvantagem absurda para o player que está lá no chão, né? Ele fica no high ground, sabe? Além da questão de ter a terceira pessoa como vantagem, né? Ele tem aquela questão ali do high ground, ele sabe onde o seu inimigo vai estar. É high ground absoluto. Absoluto. Exatamente. Isso aí. E aí você não tem como fazer nada, às vezes, né? Por exemplo, você vai criar um escudo, você pensa que você está sozinho, mas do nada chega o cara nas costas e já bate em você. Já tem o primeiro hito e você não consegue nem fazer o escudo. Então, eu acho que essa classe aí, cara, precisa muito de um nerf, precisa... Até assim, vamos falar assim, ela tem como se tivesse todo o tempo as habilidades disponíveis. Porque o grapple, ele tem ali um cooldown, né? Você tem quatro grapples, se não me engano, né? Para utilizar, depois que acabam aqueles quatro, tem um cooldown para voltar, né? Cada um, eles vão voltando. E detalhe, cada grapple que você dá é 20 segundos para recarregar, para você poder usar de novo, entendeu? Uma recarga é 20 segundos, então é muito tempo, cara. Fora que você pode melhorar isso dentro da partida, né? Você pode diminuir o tempo do grapple, né? Isso, você diminuiu o tempo do grapple, tipo assim, vou comparar o grapple ao jetwind agora, tá ligado? O jetwind é o seguinte, ele, por ele ser uma classe, que ela tem disponibilidade das habilidades dele ali quase sempre. Por quê? Dependendo da habilidade do jetwind, você não vai usar muito no meio de uma batalha, certo? Tipo assim, então você tem disponibilidade da habilidade dele quase sempre, entendeu? Então, tipo, fica o negócio muito OP, porque enquanto o grapple, por exemplo, o cara tá... Vamos supor, dá um exemplo aqui. Tu tá lutando com um cara perto da lava. Beleza, tu dá uma machadada. Se tu já tiver usado grapple e tu foi em direção à lava... Já era, tu não tem como escapar. Agora, se o cara tiver, tipo assim, o cara usou o jetwind dele, aí tu dá uma machadada nele, o machado ricocheteou e ele foi para dentro da lava, tá ligado? O cara consegue escapar. Agora você, ou você que já usou o grapple, ou a classe Hunter, eles não conseguem escapar. É morte na certa. A não ser que tenha o glider, mas acho muito difícil você lembrar do glider ali na hora que tá caindo, tá ligado? É verdade, mano. Então, tipo, fica uma sobremacia entre as duas classes, porque a mobilidade no jogo, ela influencia muito, entendeu? Tipo assim, antes, até esqueci de comentar no tópico anterior, antes a estamina do boneco de correr era contada, tipo assim, tinha uma estamina pra você correr. Hoje você corre doidado no jogo, entendeu? Então, tipo, o cara, por exemplo, o cara pra fugir de um combate é muito mais fácil com a classe Jetwind, porque ele já tem a estamina infinita, né, no caso da corrida, e ele já tem o negócio do jet, que aí é só sair voando e já era, consegue escapar da batalha facilmente. É verdade, essa questão aí também a gente tem que rever. E aí a gente entra no último tópico desse vídeo, que são as atualizações, né, as melhorias que eles vão fazer no jogo e o que eles têm que trazer pro jogo, que é o assunto principal desse vídeo, né? A gente tá falando aqui que o game começou num hype bacana, a gente já começou a ganhar vários jogadores, mas ainda não tá aquela coisa, eles estão precisando fazer atualizações frequentemente pra tá mantendo o game ou até melhorando aí o status do game, no caso a fama do game, né, pra os novos jogadores, né, pra atrair novos jogadores. Então a gente fala muito disso, né, isso é uma coisa que a gente pega muito no pé. E uma das primeiras coisas que eu quero falar aqui são os bugs, cara, tá começando a aparecer muitos bugs, principalmente depois dessa última atualização que a gente teve agora pro Xbox, que isso tá sendo diferenciado ainda, né, o Playstation tá recebendo a atualização primeiro que a gente e tá um pouco assim desigual, acho que é por isso que eles vão colocar o crossplay também, mas essa correção dos bugs é essencial eles manterem aí a risca, né, e também falando sobre outras coisas, né, por exemplo, como crossplay, isso é uma coisa que a gente precisa muito, cara, precisa muito, isso vai unir muito a comunidade do game, tá, vai unir demais, talvez até com o PC, agora não, né, porque assim, o PC tem muita vantagem, a gente sabe disso no Fortnite, por exemplo, acho que talvez liberando o teclado e mouse pra o Xbox e o Playstation 4, talvez o PC entre, mas nesse primeiro momento, controle contra teclado ainda não dá, né, a gente sabe que isso é uma questão bem difícil a ser resolvida de muitos e muitos jogos, né, que a gente já teve experiências, né, o Fortnite já é um exemplo desse, que entrou o primeiro PC, entrou todo mundo junto das plataformas e depois que foi adicionado os suportes pra teclado e mouse, então, pessoal, quando entrou, eu mesmo parei um pouco de jogar o Fortnite por causa disso, né, depois que liberou o teclado e mouse, eu tentei entrar ali com o teclado e mouse, mas realmente era muito difícil. Não dá, porque acontece, a questão, né, nem a questão do teclado e mouse, enfim, ajuda bastante, mas o FPS influencia muito mais, entendeu? O FPS, a questão do FPS, foi assim, a gente joga, dependendo do jogo, a gente joga preso a 60 FPS, então, no máximo, né, no máximo, exatamente, isso quando não cai, e a questão dos caras, tipo, se sobressaía isso, tipo assim, 100, 200, 300 FPS, tá ligado? E influencia bastante no meio da gameplay, não parece, mas, cara, influencia muito, né? Demais, demais. Quem conhece, sabe, né, a diferença. O que que você acha que precisa, pra gente ferrar esse conteúdo aqui, falando sobre o game, né, sobre o Darwin Project, o que que você acha que precisa urgentemente ser mudado aí no game com as próximas atualizações? Eu, eu vou dar logo minha opinião, eu acho que precisa muito do crossplay, cara, o crossplay tem que ser colocado no game, principalmente pra unir a comunidade, a comunidade do game, né, que a gente vai ter muito mais players, muito mais partidas aí, mais, a parteira começando mais rápida, tem dias aí que a gente precisa esperar aí no março, é verdade, e às vezes a gente precisa esperar de 2 a 5 minutos no lobby pra poder fazer ali os 10 jogadores, né, às vezes isso demora bastante, e às vezes acaba até chateando, né, algumas pessoas que só tem, por exemplo, aquele horário específico pra jogar, e não tem player pra jogar, né, então isso acaba deixando o pessoal aí, é, sem jogar às vezes o game, porque às vezes ele só tem um pouco tempo pra jogar e às vezes não pode, né, esperar tanto. Então eu acho que isso seria uma questão aí, um ponto muito a se pensar pela desenvolvedora, né, e você, o que que você acha aí que tem que vir aí pro game? Cara, eu acho assim, o cosplay seria uma coisa muito, muito boa, é, seria algo assim que alguns jogos já tão aderindo isso e até mesmo o próprio Fast Night aderiu isso, acho que foi uma parada muito legal, é, mas eu acho que tipo assim, com urgência, urgência pra ontem, sabe, eu penso que eles deveriam adicionar no jogo o status e o rank no jogo, que a gente não tem ainda, né, uma coisa que tinha no beta do jogo, não tá tendo agora na versão, vamos supor, na versão final, né, o Darwin 1.0, não tem, cara, por quê? Porque, tipo assim, eu, eu não sei se vocês, mas eu geralmente eu acabo as partidas e eu já vou direto falando assim, pô, cara, vou lá ver quantas kills eu tenho, eu tinha esse costume no beta, eu acabava a partir, pô, peraí, vou fazer, vou ver quantas kills eu tenho, ou vou ver que posição do rank eu tô, tá ligado, então, tipo, isso tá me fazendo, isso tá me, tá me fazendo muita falta dentro do game, entendeu, eu espero que, né, e inclua isso logo, porque o mínimo de um jogo, gente, é ter pelo menos o status do personagem, e na minha opinião, acho que isso seria uma das coisas primordiais que ele tem que fazer, tem que implementar isso logo de alguma forma, e o cosplay também, e não deixar, e não deixar faltar a atualização do game, faltar a novidade, porque a gente sabe que, a gente sabe que muitos jogos, às vezes, eles, os players, né, deixam um pouco de jogar o game, por quê? Porque o jogo ficou um pouco monótono, com aquela coisa sempre repetiva, sabe, tu não vê muita novidade, aquela coisa, então, tipo assim, um passe de batalha seria uma boa ideia, porque, tipo assim, daria um objetivo, ainda partindo, assim, a gente entra no jogo pra querer ganhar, além do objetivo de ganhar, você teria um objetivo por fora, pô, vou fazer essa missão aqui pra mim, pô, ganhar aquela skin, aquela coisa toda, aquela coisa que a gente já tá acostumado, né, Fortnite, a gente acostumou a gente mal nessa. E aquelas mudanças também, que a gente tem, a gente tem que falar do Fortnite, galera, porque vocês sabem que o Fortnite é o jogo de maior sucesso hoje no mundo dos games, né, não tem como você não lembrar do Fortnite, você falar, ah, videogame, Fortnite, você já associa uma coisa a outra, galera, já tá praticamente assim. Isso porque os caras sabem bem a jogada de máquina, né, eles são muito espertos, e eu acho que a gente tem que ter muito, a gente tem que ter muito, seguir o exemplo do Fortnite, né, esse negócio de passe de batalha surgiu com o Fortnite, galera, vocês que já sabem aí, foi mais, no caso, já tinha passe de batalha, né, se não me engano, em outros games, porém, não era tão visto como o do Fortnite, né, você dá recompensas aos jogadores, recompensas que são relevantes, né, aquela coisa das skins que dá muito dinheiro hoje, skin dá dinheiro demais, galera, e eu acho que eles tem que tá fazendo igual o Fortnite, praticamente, né, o Apex não foi diferente, o Apex já começou ali dando seus primeiros passos, imitando alguns desses sistemas, né, e isso é muito importante seguir, porque se tá fazendo sucesso, a gente tem que acompanhar o ritmo, né, tem que seguir aí no mesmo caminho, pra tentar fazer também o mesmo, pelo menos chegar bem próximo de fazer o mesmo sucesso que o Fortnite já faz hoje, né, então isso é muito importante, aquelas mudanças que podem ter constantemente no mapa, isso tudo a gente tem que levar em consideração, né, fora que eu já falei que seria imprecedível pra vir já na primeira temporada, acho que isso também seria uma boa escolha de eles fazerem aí pras próximas atualizações. Com certeza, com certeza, seria uma boa ideia até, porque, mano, aquele negócio, a parada que sempre tem alguma coisa diferente, a pessoa não vai, então tem sempre alguma coisa pra ela tá fazendo ali, porque não fica aquela coisa, sabe, repetitiva, repetitiva, maçã. Então, galera, eu acho que implementar essas ideias dentro do jogo não seria uma má ideia pra manter o público, né, cara, pra poder tentar atrair mais público, públicos diferentes, né, porque pelo Darwin ser um jogo um pouco, assim como a pegada, ser um mesmo um Battle Royale, mas ele tem uma pegada um pouco diferente de outros jogos, então isso, ou a, isso atrai alguns públicos e outras pessoas também não gostam. Então, eles trazendo conteúdo, tipo assim, conteúdos legais, tipo passos de batalha, skins, até mesmo pra eles também, porque o jogo precisa ser monetizado de alguma forma, eles precisam ganhar dinheiro de alguma forma, então isso tudo traria, traria um bom resultado pra ambos os lados, tanto pra nós, consumidores e players que gostam do jogo, tanto pra eles que são os criadores, que, enfim, o jogo tem potencial pra caramba e só bora, velho. É verdade. Chifre, foi muito bom, galera, cara, foi um prazer aí estar falando aí, batendo esse papo, né, com vocês sobre o game, a gente espera muito que venham algumas atualizações aí, e nas próximas a gente já possa estar trazendo esse conteúdo aqui, mostrando pra vocês, nossos inscritos aqui, que vale a pena realmente jogar o game, tem que dar uma chance pro game, e pra aqueles que já jogam, não desistirem de jogar, porque o game tem um potencial gigantesco, e eu espero que ainda seja um dos melhores games aí de Battle Royale do mundo. Também espero, cara, o prazer foi tudo meu, espero que futuramente a gente possa estar fazendo um vídeo, né, dizendo assim, cara, é, tudo que a gente falou naquele vídeo aconteceu, tá ligado, eu espero que isso tudo possa se tornar realidade, porque a gente só quer o bem do jogo, né, cara, a gente só quer poder jogar, né, cara, o que a gente faz aqui, cara, é jogar, entendeu, então, tipo, a gente só quer o bem do jogo, eu espero que no futuro isso tudo se concretize, talvez não da forma que a gente pensa, ou da forma que a gente quer, mas de uma forma, né, parecida, ou de uma forma... Ou melhor, né, é verdade. Ou até melhor, exatamente. Muito obrigado aí, então, Stifler, galera, obrigado vocês que assistiram até aqui, esse bate-papo aqui, deixe sua opinião nos comentários, o que você acha também que precisa vir no game, que precisa ser mudado, tá, e não se esqueçam de passar no canal do Stifler, e lembrando a galera que quer participar aí do campeonato, aí a gente ainda tem duas vagas, tá, galera, surgiram aí duas vagas, então, você está convidado, se você tem interesse, assista o vídeo aí, que está aí em destaque no meu canal, tá, e também vou deixar aqui nos cards aqui em cima pra vocês, só dar uma olhadinha aí e conferir, se você quiser realmente participar, tá, tamo junto, galera, obrigado, aquele abraço, e eu fui, manos, fui, tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!